Oi gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenha em DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Na Boca do Lobo, do autor Hans Rosenfeld, publicado pela editora Trama. É o livro 6 da Trama Box. Aqui a gente conhece a Hannah, uma investigadora ali da polícia sueca, que se depara com um caso muito, muito estranho. Uma loba é encontrada morta ali na estrada e quando vão fazer a autópsia dela para entender por que ela morreu, porque não é comum terem lobos ali naquele lugar, encontram restos humanos dentro dela, ou seja, ela se alimentou de gente. A Hannah entra no caso porque acabam descobrindo que esses restos humanos pertenciam a um único sobrevivente de um massacre. E ocorreu uma venda de drogas ali, os russos venderiam droga para um grupo finlandês, só que ali na negociação, na hora de trocar o dinheiro pela droga, começou um tiroteio, cada um tirano no outro e só um deles sobreviveram. E esse cara acabou sendo atropelado ali no meio da estrada e a loba acabou comendo um pouco dele, por isso os restos humanos ali dentro dela. E a Hannah começa a investigar agora quem atropelou esse cara e quem levou a droga e o dinheiro, porque sim, temos isso aí envolvido. Mas aqui também nós vamos conhecer a Kátia, eu acho que é assim que fala o nome dela, porque é um nome bem esquisito, tem um J ali no meio do nome, acho que é mudo, então vamos falar que é Kátia, tá? A Kátia é uma assassina de aluguel, foi treinada ali na Rússia e a manda dos russos, ela vai ali tentar encontrar quem atropelou o cara e quem tá com o dinheiro e com a droga. E a missão dela é matar essa pessoa. Então é isso que a gente acompanha no livro, né? Como as duas vão conseguir cumprir a missão delas. A Hannah, no caso, uma missão investigativa apenas, né? Pra tentar encontrar essa pessoa que levou a droga e o dinheiro. E a Kátia numa missão de matar essa pessoa. A gente vai acompanhando nas ativas das duas, né? Cada uma tem a sua narrativa, a gente vai acompanhando a Hannah tentando entender quem pode ser a pessoa, tudo que aconteceu no dia. Ela vai atrás dos traficantes ali na Suécia que possam saber o que aconteceu, né? Ela vai tentar rastrear a droga, né? Porque tem muita droga ali pra ser vendida. E a Kátia faz a mesma coisa, né? Só que a narrativa da Kátia tem mais emoção. Já vou adiantar aqui pra vocês. A Hannah é bem paradinha. Bem naquela coisa. Ah, vamos descobrir ponto por ponto, coisa por coisa. A Kátia não. A Kátia tá ali. Se precisar matar, ela mata mesmo. O que precisa fazer pra ela cumprir a missão dela, ela faz. E ao mesmo tempo a gente vai também conhecendo a vida pessoal delas. As histórias pessoais dela. Aí eu já dou um ponto positivo pra Hannah. A vida pessoal da Hannah é mais movimentada ali. A da Kátia ainda é um mistério. A gente só sabe que ela foi treinada ali, mas não tem tanta informação assim. A da Hannah já é bem, bem interessante. Não é um livro com muito mistério, com muito suspense. A gente logo já descobre quem foi que atropelou, né? O traficante ali, quem tá com a droga e com o dinheiro. É uma certa surpresa por toda a ligação que ele vai ter com o caso, que essa pessoa vai ter com o caso. Mas não é assim algo tão, tão surpreendente assim. Que plot twist de mudar o rumo da história não, né? O autor logo já entrega isso. E acaba virando realmente um livro de caça aos assassinos. Como um bom livro nórdico, bastante descrição. Chega até a ficar travado um pouco. Foi uma das coisas que eu menos gostei no livro. Ficou bem travado o tanto que ele descreve. Porque é uma descrição que não leva a lugar algum. É descrição. Se tivesse fora do livro, não faria falta. As duas, tanto a Hannah e a Cátia, vão avançando ali, né? Onde elas querem chegar. Novas coisas vão sendo descobertas. Até que finalmente elas conseguem ali chegar na pessoa. Eu achei o livro, até o final, um livro ok. Eu ia dar três estrelas porque ele consegue explicar tudo. Ele consegue amarrar tudo muito bem. Apesar de toda a descrição que ele faz das coisas e tal. De um ritmo mais lento, principalmente na narrativa da Hannah. Mas o final, ele me surpreendeu. Me surpreendeu muito. Porque aí sim temos um plot twist muito bom. Muito interessante. Que a hora que eu li eu falei, oi? Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. E tava ali. E era aquilo. E tem um desdobramento muito forte desse plot twist ali no final. E também um gancho muito bom para o próximo livro. Não sei se já existe esse segundo livro. Acredito que lá fora sim. Então eu espero que a trama traga logo a continuação desse livro. Porque eu preciso descobrir o que acontece agora. Então, se você é assinante da Trama Box, leia sim, da Boca do Lobo. O final compensa bastante. Se você não é quando for lançado de maneira russa, leia também. Porque vale a pena sim. É uma história bastante interessante. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa esse like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez. Se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto